Sobre a forma de divulgar mais, especialmente para empresários, o evento do dia 30, da apresentação da Camerata, naquele objetivo de atrairmos empresários que possam depois apoiar os nossos projetos, tanto da Escola de Música como da Filarmônica. Então, nós, outro dia, na reunião administrativa, vimos que está em cima do laço, não temos nenhuma garantia de quantos se farão presentes e, para nós, por mais que lote, isso é importante, por mais que lote o auditório, que tenha mais gente, o que nós queremos mesmo, e era o objetivo, era atrair empresários. Então, achamos, assim, que trabalhar bastante na própria RML o assunto não levaria a muita coisa e achamos melhor, então, tirar uma comissão para tratar, para avançar nesse assunto. Então, por isso que estamos aqui hoje. E daí, junto com isso, nós, por isso, então, que é importante que o Iliel esteja conosco, porque ele pode fazer uma assessoria de imprensa, largar isso para a mídia, então, é importante. E também, depois, queremos juntar, num segundo momento, um outro assunto, que é o assunto do boletim mensal de notícias aos associados. Então, como o Luiz tem que fazer, por todo mês, o relatório pro Lions Internacional das atividades que nós fazemos no mês, então, nós estamos querendo achar um jeito de que cada um daqueles que assumiu uma das ações do plano de atuação do ano leonístico, até tal dia do mês, encaminhe para o Luiz as atividades que fez, que esteve sob a sua orientação naquela atividade, mas que isto também constitua a matéria, o conteúdo de um boletim. Então, já teríamos aí reunido no final do mês, com o que cada um escreve, com fotos, o material, e aí nós podemos fazer o boletim. E, por exemplo, seria eletrônico ou impresso? É, a ideia seria de fazer ele eletrônico para gastar ou não gastar o dinheiro, né? Porque ele já é imprima, né? É, mas então esse seria o segundo assunto. O primeiro...